A musiquinha, eu fiquei até quieto né, mas com certeza vai ter copyright, então não é relevem se a música tiver duplicada ou algo do tipo no começo. É, e nas cutscenes o carro buga a suspensão, agora que eu fui ver. Isso é meu carro. Sim? Tudo bem, tudo bem, se concentra. Vamos lá! Eu gostei de ver que vocês viraram. Quantos anos foi? Eu gostei de ver que isso foi uma cena de riqueza. Eu achei que isso fosse o Lakeshore. Eu achei que isso fosse uma cena de riqueza. Plexe-se com seus supertunas e seus carros de musculares. Que cara. O que vai ter que lembrar para você por que nós nos tornamos com isso? Stax. Nailedo. Três qualificadores. High risk. Você tem uma corrida com os policiais, você os leva. Você faz e eu te vejo na final. O Lakeshore Grand. Você quer ganhar? Você melhor ser o melhor. Caraca, ela é muito ousada. 7 dias até o primeiro qualificador ganha o seu lugar. Já era, irmão. Você ainda quer essa riqueza de 5? Show me o que você tem. 5 estrelas? Eu tenho você. E lá vai ela com o nosso carro. E a polícia já chegou na cola. Bom, já saímos aqui do encontro nessa parte com os policiais na nossa cola. Mas rapaziada, estamos aqui de volta para mais um episódio da série de Need for Speed Unite Unbound. Lembrando você é deixar o like logo no início para você não esquecer o decorrer. Assista o vídeo por completo, tá? Muitos de vocês me perguntam como que faz para ajudar aqui o canal. É assistindo o vídeo por completo sem pular. Isso é o que vai mais me ajudar, tá galera? Se você assistiu aí o vídeo por completinho sem pular, me deixa um comentário aqui embaixo. Um salve, um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Ou comentar até mesmo sobre o episódio. E vamos lá. É, não saiu a cutscene dela ali, naquela parte, mas ok. Vamos partir para cá. Eu tenho um caminho para aqui, ó. Se bem que tem uma polícia aqui, né? Não adiantou muito bem não. Vamos partir para cá. Tentar dar um olhar nessas polícias aqui. Beleza. Ae, vamos saltar aqui, que agora sim a gente conseguiu dar fuga, eu acho, hein? É, não, não, não tanto assim, né? Tem uma polícia aqui na minha cola, cara. Vamos acelerar bastante. Acho que com velocidade a gente consegue fugir dela. Ah, tem outra aqui na frente, mano. Toma. Já destruí uma aqui, já? Ai, queria ter destruído essa, cara. Na verdade, não destruiu ela, né? É, não destruiu, na verdade, ela não. Beleza, beleza. Vem para cá. Quase que eu dei um perdido naquela polícia ali. Foi quase que eu dei um perdido nela, mano. Vem para cá. Vem para cá. Não está aparecendo... Ah, tá. Eu achei que não estava aparecendo as legendas da Yas. Mas eu acho que não está. Está aparecendo só da polícia. Eita, nós. Olha a polícia para onde ele foi, velho. Queria que ele tivesse ido mais longe que eu, mas... Não foi dessa vez. Toda hora eu conto com um policial, mano. Eu estou indo para o Hit 2 já. Olha, já estou no Hit 2. Tipo, toda hora eu meio que dou fuga em um, mas já cruzo com... De frente com a outra polícia. Ae. Boa, garoto. Vamos seguir aqui a rota para ir para a garagem. Só que eu tenho que ficar ligeiro ali naquela parte que os policiais vão me encontrar ali, ó. Acho que não vai encontrar, não. É, não vai, não. Ah, garoto. Boa. É para já. Mas ela sempre gostava disso? Tipo, o que? Estou tentando muito. Olha, isso não é o que eu sei, mas... Há um tempo. É... Mas já faz tempo, né? Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Chegamos aqui já, ó. Vamos ver o que vai ter para nós aqui. Sim. Essa é a Tess Eu quase tirou a sua cabeça É bom conhecê-la, Slugger Rydel, eu vi a Jasmine Ela acabou de chegar nesse meet-up Você está brincando? Ela ainda tinha a carro E ela ainda está com a mesma crew Que jogou a garage Sendo um circuito alto alto Que chama Lakeshore Grand Corny Com a nossa carro Eu preciso derrotá-la Eu preciso da garage Eu preciso da sua ajuda Então, eu não quero Vamos dizer que você faz isso, ok? Você se derrotá-la com a Jasmine E você derrotá-la na rua Então, o que? Então, o que? Isso é o que essa garage é sobre Agora eu vou olhar para esse lugar Nós estamos bem Isso você? Você não disse que não toque? Mr. Rides Of Rydel's Rides Love That name, by the way Full disclosure I went to that meet-up tonight Looking for a racer E aí, o copo apareceu E eu pensei O que? O que? Oh, sim E o garoto estava Estava muito rápido Estava correndo Agora, eu estou pensando Eu aprendi do melhor Escute Eu tenho o que você precisa Cash E você também tem o que eu quero Uma razão para ganhar Como é que eu faça um investimento Nesse garage Repa-te a ganhar a corrida Talvez abrir algumas portas Opa I can win We can bring this place back I'm in Uhuuu Just promise me No matter what Jasmine does You do it the right way Do jeito certo So, Rydel Got any rides out back? Welcome to Rydel's Rides Da hora Tá, tava uma coisa lá Que realmente eu tinha visto, né A gente tava com bastante grana E essa grana que a gente tava também Aparentemente foi perdida Ó, essa é a concessionária Eu usei a grana da Tess Para comprar um carro novo Antes de sair Claro, né galera Que o carro novo que eu vou comprar aqui É uma Eclipse Porque eu quero fazer aí Uma customizaçãozinha bacana pra ela, tá Não sei Eu vi aí meio que por cima Mas não sei se vai dar certo Mas vamos lá Certo, Eclipse comprada Opa Tá, vamos lá rapaziada Bora Vou colocar aqui em jogar E eu acho que já dá pra mexer na parte de performance Dá E aqui que eu queria mostrar pra vocês, né Que as performance, né Dos carros mudaram As classes, na verdade, né Agora é classe D, C, B, A e S Uma das peças que eu queria colocar aqui Pra já testar, rapaz É na parte de transmissão E indiferencial Só que ainda não está aberto Eu na verdade não tenho grana pra isso, né Pra trocar aqui a tração do carro Que dá pra deixar aqui tipo FWD, AWD, RWD Esse carro aqui já está nas quatro rodas da tração Então tá ok, tá Depois eu mexo nas outras coisas Vamos ganhar mais grana Porque só temos 3 mil Beleza Vou correr com o carrinho em estoque mesmo Domingo, né De manhã O calendário semanal permite que você vença as sessões Tá, beleza Antes da eliminatória E vamos lá Tem muita corrida Então dá pra fazer muita grana, tá, galera Lembrando também que eu usei um mod Multiplicar vezes 10 aí Os ganhos, né Das corridas Aqui nesse encontro tem corridas com 52 mil Tal, Zé Acho que eu vou fazer isso daqui primeiro, tá, galera Inscrição de 1500 Então tá bem de boa Vamos lá O único ruim que eu vou fazer A maioria das corridas, rapaziada Com o carro Estoque Yo, kid Wanted to catch up about the scene Is this gonna be another one of those We did things differently When I used to race type of calls? Back in the day Winning wasn't a be-all and-in-all So it is one of those calls I used to race against this real loud mouth Funny, I can relate Whole race just wouldn't shut up So one day I throw down some stacks Called them out Told them let's race for more than just bragging rights How about next much friend? Oh, shit What did he do? Put his money where his trash talking mouth was After that Side bets became the norm in the scene Damn, Rydell Remember though Know your opponent Don't be thinking you're better than you are Fast way to lose a lot of money Got it, Rydell Thanks, boss Appreciate you It's nice, Rydell Come on, we're here Let's go Let's go Like, I'm going to get a lot of money Right, guys Of the day But I'll be able to move on the car Even when we go to the garage And move on to the night We can move on our car And so But okay, we'll get a lot of money We'll get a lot of money Primeiramente, right? And I'll put a post here No more high That's the justice Okay, let's go Vambora, rapazeera Vambora O carrinho, mesmo que estoque, tá? Tá andando bem Beleza? Mesmo que estoque, tá andando bem E eu acho que ele vai dar pra gente ganhar Essas corridas aqui, ó Tranquilamente Ainda mais porque eu já tenho um conhecimento Um pouco das corridas, né? De tanto jogar online com a rapaziada Porque pra quem não sabe Eu faço lives, tá? Meu canal de lives Tá na descrição Caso queira E vambora, rapaziada Vambora Que eu tenho que passar em primeiro Pra ganhar grana Vamos fazer bastante grana, tá? Antes de mudar os dias A gente conseguiu Bastante dinheiro Né? E consequentemente Ganhar E ganhar não, né? Fazer bastante conteúdo Com vocês aí De carros novos Exclusivos Diferenciados Eu peguei um modzinho De rodas, né? E o dono aí Da... Dono não, né? É um dos donos, né? Não sei se é o dono Ao certo Não quero falar besteira Mas é um dos donos aí Da Unite Agora Eu peguei com ele Esse modzinho de rodas O Aru tá em primeiro, cara Tá voando, hein? Esse Aru Ele tá longe Seguindo, mano Segura carro Quis fazer um esquema ali Pra pegar mais boost Acabei que batendo mais E perdendo mais velocidade Que ganhando, né? Mas ok Vou tentar fazer Essas curvas aqui, ó Pra ganhar boost Vamos ver se eu consigo, né? Só fizinho no freio, ó Beleza Certo Aê, beleza São três voltas Será que eu consigo alcançar ele, mano? Será que eu consigo alcançar, mano? Eu acho que eu consigo, viu? Eu acho que eu consigo alcançar Ou não, né? Ele tá muito longe, cara Ele tá a 300 metros na minha frente E distanciando Tipo Ele tá bem longe Aê Consegui tirar uma finazinha ali Naquela parede Mas mesmo assim, ó Ele ganha muita velocidade E muito rápido Eu falei pra vocês Que o jogo ia ficar difícil, né? Vocês não acreditaram em mim Alguns aí falaram que não Que o jogo era fácil Que isso e aquilo Mas aí, tal Ai, caraca, velho Vacilei, mano Deixei o carro sair muito ali É que eu também não mexo na dirigibilidade dele, né? Deveria ter dado uma mexidinha antes Eu acho que ia ficar melhor Aê Apareceu a polícia ali Do Neida, né? Do nada A polícia lá do outro lado do mapa E ela me viu aqui, né? Não sei como isso Mas ok E agora ela vai vir atrás de mim, mano Ai, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Olha lá, olha lá Oh, velho Oh, velho Ganhamos aqui, né? Maravilha de boa Não ganhamos não, né? Passamos em segundo Mas ganhamos uma graninha legal até Bacana Vamos ver agora essa polícia aí Chata, né? É Sabia que ia ser fuga Ué Ué A polícia sumiu, mano Melhor pra mim, né? Nossa Opa Ah, eu apertei start, cara Oh, e eu estou fazendo um pouco de pesquisa Parece que o grande Vai ser quatro etapas Quatro diferentes ferramentas Quatro? Então você vai me dar o dinheiro para isso também? Por que isso começa a ser um pedido? Speedy Tratão de confiança? Muitas pessoas? Alguém você te machucar em sua vida? Espera, você está me achando também? Não O jogo reconhecer o jogo Não se preocupe Eu trabalho para você um pouco de desfaz Talvez você faça um pouco de coisa Uma coisa, uma coisa Antes da próxima qualificação? Então você é meu manager agora? Manager Uh, eu gosto do som disso Mas eu não faço pep talks A única coisa que fala nesse mundo é dinheiro Então vá fazer algo Isso eu posso fazer Tá Ela falou pra gente aqui Que cada semana tem uma classe de carros Diferente Ela até brincou, né? Com ela Se ela ia dar dinheiro pra ele Comprar esses carros aí, né? Diferentes pra cada classe Pra cada semana, na verdade Eu vou fazer as corridas Que vão dar mais grana, tá? Rapaziada E assim Teve uma conversinha Eu espero Acabou a conversa Teleporto aqui, ó Pro local E já faço a corrida Pra ficar mais rápido Mais dinâmico aí pra vocês Vou procurar fazer só os eventos Que vão me dar mais grana, tá galera? Tá bom? Mais grana Vamos lá Bora que bora galera Já consegui sair aqui bem Bem assim, né? Entre aspas Olha o carro do Haru, velho O carro do Haru Tá cheatado, mano Você viu como é que ele me passou? Que isso, cara? Que loucura Ele me passou muito rápido ali, velho Ele me passou muito rápido ali, galera Calma Desculpa 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 Beleza, beleza Desvia Caraca Ah, mano Olha esses caras, velho Colocaram uma picape bem atravessada O Horo já tá em primeiro já, né? Na novidade O carro dele tá andando muito, rapaziada O carro dele tá roubadinho O policial aqui do Neida Calma aí, policial Calma aí, policial Não vem atrás de mim, não Vai atrás do Haru O bucha acabou de passar de mim Ai, caraca Passou aqui a gorinha Vambora, vambora Vamos na captura dele Vai ser meio treta, né? Nossa, o Haru tá muito longe O Haru tá muito longe Sai o NPC Acabou? Acabou Caraca, mano Terceiro, velho Não Caraca, rapaziada A gente perdeu Ainda perdeu a aposta De 50 mil Foi pra 27 mil Caraca, velho Nossa, tá complicado, velho Eu realmente achei que ia Tipo assim, ia tá difícil Mas não ia tá tão difícil Igual tá aqui Tá, é doido, cara Aqui eu não consigo quebrar, né? Já imaginava Eu meio que eu fiz uma Ai, dá um olé nessa polícia aí, né? Vamos dar um olézinho nela, né? Muito juvenil essa polícia aí Muito juvenil Muito juvenil Vamos ver se vai falar alguma coisa Ou não Eu acho que não, né? É, eu acho não Tenho certeza que não Então vamos fazer a próxima aqui, ó Tem outra de 52 mil aqui, ó Vamos lá Beleza Eu já ia entrar aqui no encontro Aí ela foi lá e me ligou Mas ok, vamos lá Eventos Vamos colocar aqui o que vai dar mais grana Que é isso daqui, ó A inscrição 1552 mil de recompensa Vamos apostar na justiça de novo Dessa vez eu vou tentar não dar mole, né, mano? Mas tá complicado Boa, acertamos aqui a largada Vambora Tem cara ligeiro com o Aru, velho Nossa, quis rodar ele ali Mas não consegui Acabei rodando outro cara Mas a intenção era rodar ele Vambora, vambora, vambora Tentar alcançar agora Só que ele agora Pegou uma distânciazinha Calma aí, viu, polícia Me deixa em paz, viu, polícia Fora Vou pegar um vácuo aqui na polícia Sai fora, polícia Sai fora, polícia Quase que a polícia me roda, mano Aí O Aru parece que tá fora de jogo Só o Bush e a justiça lá na frente Que não podia, né A justiça eu apostei Pra ganhar em cima dela Ela não podia tá na frente Eu mudei de câmera sem querer aqui Vambora, vambora, vambora Tá, coloquei na câmera de ação aqui Sem Sem querer, querendo, né Mas já vai ficar assim mesmo Faz justiça, sai fora Caraca, montando em primeiro Nem acredito Fiz tudo certinho Só não vacilar agora, né Só não vacilar, mano Ai, caraca Não, NPC Não, velho Não Tava tudo esquematizado, velho Ah, justiça Que que eu fiz, cara Que que eu fiz, mano Eu fiz cagada, né É, mas eu ganhei da justiça Pelo menos Não, é, ganhei É, galera Essa câmera de ação aqui Eu gostei Mas ela é meio que ruim Tipo, eu não percebi Que o carro tava fora Né, de centro Certinho Eu apertei o boost E ele atrapalhou tudinho Zulou tudo Mas ok, ok, ok Vamos colocar na câmera mais perto Que essa daqui Vamos ver se a A Jess vai falar alguma coisa Porque essa perto de casa Já tá com 119 mil Tá com uma grana legal Eu acho que dá pra fazer Mais uma corrida Mais uma aí Que deu uma graninha legal Tipo, 37 mil Tá vendo Tem uma que é de 37 mil e 500 E tem ali embaixo também 37 mil e 500 Que, deixa eu ver Essa daqui, ó É um circuito até Eu acho que dá pra fazer bacana É pilotando o L Só que aqui Vamos ver qual que é, né Às vezes pode ser melhor Aqui é na pista e na rua É um circuito também Bem melhor que o outro Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou fazer Essa daqui, tá Eu acho Vamos lá Vamos ver se vai falar alguma coisa Antes de eu entrar Não Não, então beleza Vamos entrar então Vamos lá em eventos Colocar aqui, ó 37 mil Pagar mil de inscrição E apostar na justiça de novo Bora que bora Rapaziada Bora que bora Eu só não vi Quanto que é o valor Da inscrição Vocês aumentaram Ou não Se é o mesmo ainda Eu esqueci de rodar Esse Uaru, velho Ele é muito pilantrinha Esse cara, velho Ficou pra trás Ele tá pra trás Ele tá atrás da justiça Sei lá Vai fora Não vai vir não, irmão Não vai vir pra cá não É, eu esqueço Tá vendo Toda hora que eu vou fazer um drift Eu aperto o boost Mas eu esqueço Tá desabilitado Eu esqueço Desse detalhe Tá, o lobby tá aqui O boost Também tá aqui O Uaru tá chegando Aê Toma aí Seu palhaço Eu Você não passa mais, cara Não vai apelar aqui não Não vai apelar aqui não Meu parceiro Vou guardar esse boost aqui Não é porque Aí, ó Troca de marcha Aê Boa, garoto Sai pra lá, irmão Com licença Aê Curvinha no drift Maravilha Óbita na frente Tentar buscar ele, mano Tentar buscar ele Aê Beleza Boa Boa demais Assim que eu trocar de marcha Aqui eu já aperto o boost Aê 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 Garoto Dá pra me ter apertado antes, né? Mas eu Não sei por que eu fico guardando Toda vez eu gosto de ficar guardando Ó Fiz a curva totalmente tangenciada E conseguir ficar na frente Com licença, amigo São três voltas, né? É, são três voltas Eu e o Oby aqui Tá na disputa, mano Eu e o Oby tá na disputa Ó, ele chegou a bater no NPC ali Polícia Não faz mal, não faz mal Já passou da polícia bem rápido Então tá safe Vou de bola Segura, segura Aê Boa Bora Acelera Estamos com 120 metros na frente Que não é muito, tá? Não é bem na frente, não Ixi Esse policial aqui vai me atrapalhar, velho Nossa, ainda bem Se ele colocasse do meu lado ali Eu ia empurrar ele pra fora da ponte Mas ele não colocou Foi ligeiro Ele foi ligeiro Sai fora, polícia Não me atrapalha não, polícia Não me atrapalha não, polícia Ai, polícia Sai fora, polícia Aê, rapaziada Beleza Primeiro Com polícia na cola Beleza Pelo menos uma corridinha, né Antes de ir pra noite A gente conseguiu ganhar em primeiro, cara Pô, bom demais Polícia na cola Polícia tá na cola Mas eu acho que vai ser fácil Despistá-la Vamos ver Pra cá Vamos pra cá Já deu um cavalinho de pau ali Não Mano Que que foi isso, cara? Não entendi Não sei o que aconteceu Só sei que aconteceu Entendeu? Policial do nada ali Ficou paralisado, né? Podia ter vindo perto de mim Mas não veio Eu não quero nem saber Eu vou pra garagem Tá? Vamos lá pra garagem Que eu quero montar esse carro Não deixo a hora logo de montar Logo esse carro E ver se eu mexo um pouquinho Na parte do motor Do carro também, né? Pra ficar melhor, rapaziada Tá? Esqueci de ver o nível Que tava Os outros carros, né? Dos botes Pra ele deixar ali Meio que igual, sabe? Mas se bem que o carro Tá conseguindo acompanhar Tá? Tá conseguindo acompanhar Acho que eu só quero mexer mais ele Pra deixar Mais pra parte de aderência Pra fazer as curvas Sem drift Eu não tô gostando muito Dessa questão De fazer drift E curva, não Tá bom? Beleza? Vamos passar por aqui, né? Que dá pra passar por aqui, ó No cantinho E vamos entrar na RIDALS RIDER Bora Bem na hora que eu entrei Na garagem A mulher começou a falar Caraca, a polícia Então agora vai ficar mais difícil Bom, não quero saber Só sei que Estilo Carroceria E aqui em carrocerias, né? Já todas customizadas E é o que eu vou fazer, tá, galera? Vou colocar esse body kit aqui Vou fazer algumas alterações Já quero deixar claro E deixa eu ver se vai dar certo Se eu fazer a pintura aqui, galera É, rapaziada Consegui Olha isso aqui, mano Vocês já tão vendo, né? Olha isso aqui Bom, beleza Só vou pegar Já aplicar aqui E vamos agora em editar a carroceria Tá, rapaziada? Vamos editar aqui, ó Aqui em rodas Aliás, em paralamas Vou colocar isso aqui Que é mais largo Aqui no divisor Eu vou remover esse divisor O retrovisor, rapaziada Vou colocar esse retrovisorzinho aqui Aqui, ó, pequenininho No fender traseiro Eu vou colocar esse daqui, ó Da Carbon Nas lanternas Eu vou colocar essa lanterna Difusor eu vou colocar aqui, rapaziada Esse difusor Capamento eu vou colocar esse Da Speed Hunters Que é como se fosse um de titânio, né? Com a boca de titânio Placa aqui, ó De fundo Eu vou colocar da Califórnia E a placa Eu vou colocar essa aqui, ó 3NT, tá? Q305 A moldura Eu até ia colocar aqui uma moldura Mas eu não vou colocar não, tá? Vou deixar sem moldura, rapaziada Vou deixar sem moldura, beleza? Nos pneus Eu vou colocar isso aqui, ó Da Toyoprox, né? Que eu gosto bastante desses pneus E as rodas Eu vou colocar essa roda estrela aqui, ó Vou trocar a pinça Vou colocar esse disco E aqui na frente Fazer a mesma coisa Colocando o mesmo pneu Colocando aqui a mesma roda A mesma pinça E o mesmo disco também, rapaziada E aqui eu vou até aproveitar E já trocar a cor da roda, tá? De ambas as partes, né? Tanto de dentro da roda A parte externa da roda Que é deixando aqui em metálico E brilhante Por fim aqui Eu vou mexer na parte de suspensão E eu deixei aqui, ó Nessa configuração aqui De suspensão, tá, rapaziada? A escambadinho Deixei as rodas um pouco mais pra fora Rebaixei aqui um pouco E digamos que Esse Toyota Supra, rapaziada Tá diferente, né? Galera, eu sei, tá? Não tem Toyota Supra no jogo Mas tem aqui a plotagem do Supra Pra Eclipse Meio que se você colocar Na diagonalzinha assim E fala Pô, LG, lembra aí um Supra Cê é maluco, é? Não, não lembra, galera Não lembra Mas eu achei legal Achei interessante E quis compartilhar isso aqui Com vocês, tá bom? Eu espero aí que entendam Inclusive, comenta se você gostou ou não Porque eu coloquei até a mesma placa Que tem no Toyota Supra do Brian Sobrou ainda bastante grana, rapaziada E é o seguinte Se você quer a rota classe D 109 Eu vou colocar aqui uma suspensãozinha Pra estrada, né? Que vai ajudar ele aqui um pouquinho Vou colocar pneu também Pra estrada, né? Se tiver Ou de pista Tem aqui, ó Pra pista Pneuzinho pra pista E eu vou colocar aqui também Um diferencial Pra gente poder mexer Na parte de dirigibilidade do carro Que na verdade já está, né? Já está o diferencial instalado Vou colocar aqui Um câmbio de 5 velocidades Vou colocar aqui Um filtro também, tá? Uma admissão, né? E esporte Vou colocar aqui também Um coletor, né? De escape, né? Que é exaustão e tal Vou colocar esporte também E é só isso, tá, rapaziada? Aqui em dirigibilidade Vou deixar ele aqui, ó Full pra aderência Tá? Sensibilidade da direção Um pouquinho mais alta Aqui eu vou deixar ele mais Pra aderência ainda Se bem que vai perder velocidade, né? Então não sei se vai ser uma boa ou não Vou deixar no meio, vai Vou deixar um pouquinho no meio E vou tirar esse drift, tá, galera? Sem controle de extração E sem drift Vamos ver se vai ficar bom assim Uma coisa que eu não mexi Foi no som do escape Só que eu não falei pra vocês Qual som, né? De motor que está esse carro Qual motor que está E vocês vão descobrir agora Eu não vou falar Eu quero que você descubra Qual motor que está instalado Nesse carro E comenta aqui embaixo Tá bom? Eu sei que tá com o nome Do motor original Na hora que eu tava mostrando Pra vocês as peças Que eu estava colocando no motor Como filtro ali e tal Mas não é aquele motor É outro motor, rapaziada É outro motor, rapaziada E aí E aí E aí E aí Comenta aí se você sabe ou não, tá? Porque chega de enrolação e vamos lá pra domingo à noite. Tem muita corrida pra gente fazer aqui agora, tá bom? Ainda, né? Tem bastante. Mas tem umas aqui, ó, de 120 mil de recompensa, rapaziada. E é elas que eu vou caçar pra fazer, tá? Vou fazer essas três corridas de 120 mil. E vamos lá, vamos ver se vai dar bom. Inscrição de 4 mil é circuito fora. Vamos ver se vai dar bom. Outra coisa, né? Não sei, né? Beleza, beleza. Eu sei que essa lanterna também que eu coloquei na Eclipse, galera, não é uma lanterna assim tão aceitável, né? Mas eu queria deixar mais na aparência de Supra. Tentei até fazer um mod com as bolinhas, né? A lanterna que tinha aquelas bolinhas. Mas não deu tão certo assim, não. Mas eu ainda vou tentar fazer e deixar certinho. Mas espero que entenda, né, rapaziada? Espero que entenda uma brincadeirinha. Como eu acabei de falar pra vocês, né? Foi uma brincadeirinha que eu quis fazer aí e compartilhar com vocês esse Supra Eclipse aí, né, rapaziada? Vamos lá. Evento, 120 mil de recompensa. É isso que a gente quer mesmo? Então, bora. Vamos selecionar aqui a nossa Eclipse barra Supra e apostar na justiça. Bora que bora, rapaziada. Bora que bora. Vamos ver se vai dar conta desse motorzinho aqui, tá? Vamos ver se vai dar conta desse motorzinho aqui nessa corrida. Eu sei que tem um corte de caminho aqui, bem aqui, ó. Eu posso ir puxar pelo mato. Ai, caraca. O maluco não deixou cortar. Conseguiu cortar, tá vendo? A maioria da curva. A maioria da curva, né? A maior parte da curva conseguiu cortar. Aqui eu gosto de ir por baixo mesmo. Tem uma rapazada que vai por cima. É, mas tá bem melhor o carro com esse motor, rapaziada. Tá bem melhor, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tava mexendo no motor original do Supra. Ou do Supra, ó. Tô com o Supra na cabeça agora. Eu tava mexendo no motor original do Eclipse, galera. Só que aí eu lembrei. Falei, bom, eu vou trocar o motor, né? Já que tá com a aparência do Supra, vamos colocar um motorzinho aí mais aceitável. E aí eu troquei o motor, mas eu fiquei meio que assim, com receio dele ficar muito forte. Então, o que que eu fiz? Eu só troquei o motor. Eu não mexi em desempenho, tá? Não mexi em desempenho do motor. Então, esse motor aqui, meu Deus, tô até gaguejando, cara, meu amigo. Então, esse motor aqui, rapaziada, está com desempenho original. É meio que um trava-língua, né? Também o que eu tô falando, cara. Meu amigo. Eu cortei caminho aí nas duas primeiras voltas. Essa última volta aqui, eu não vou cortar aquele caminho, não. Só cortei porque eu fiquei com receio dos caras subirem na minha frente e eu realmente perdi a corrida. Mas eu já vi que o Supra Eclipse, né? O Eclis Supra, tá bonzinho, então não precisa disso. Ele tá bonzinho, tá bonzinho, rapaziada aí, ó. Tá bom demais. Até a gente ganha um buchezinho, né? Fazendo essa curvinha aí. Ganha um buchezinho. Então, até que é meio que bom fazer essa curva. Segura. Tem que estar bem na frente, hein, mano? Estamos bem na frente. O carro tá bom. Tá com desempenho legal. Tá bacana. Mas também é aquela, né, mano? Depois que a gente passa o primeiro colocado, ele parece que desiste da gente, mano. Parece que ele desiste de alcançar a gente. Mas ok. Primeirão, de boa. Dinheirinho e fácil. Bora que bora. Sem polícia. Vamos ver se ela vai falar aqui alguma coisinha. Se não, a gente já vê aqui uma outra. Eu vou ir até indo até lá, né? Que é aqui, ó. Que se ela não falar nada durante o caminho, eu faço a verdade. Não é ruim. Isso parece ser honesto. Isso é algo. É bom para ouvir. Ok, escuta. Você sabe que Jasmine vai fazer qualquer coisa que é necessário para ganhar, certo? Sim. Você tem esse sentimento. Ok, então, make sure que o carro está performando. Você tem que pimpá-lo. Não se escrape. Pimpá-lo, não se escrape. Hum. Beleza, Ridell. A gente se vê na oficina, Ridell. Eu não consegui ler muito bem o que ele falou, né? Eu estava tentando ler e estava meio que errando o caminho, então eu decidi prestar atenção no caminho para não fazer merdinha, né? Mas se você conseguiu ler aí, ou se não conseguiu ler também, né? Volta e dá uma lidinha. Eu só vou conseguir ler na edição. Aí eu consigo prestar um pouquinho mais de atenção na edição, aí eu consigo ler e eu vou entendendo um pouquinho mais. Mas vamos lá. Chegamos, rapaziada. Bora para a próxima. Evento. Nossa, o carro aqui dentro do evento fica coisa linda, né, mano? O carro aqui dentro do evento, cara, fica muito bonito, mano. Fica muito da hora. Mas ok. Vamos lá em eventos. 120 mil de recompensa. 4 mil, né, de inscrição. Pilotando o L. Vamos escolher aqui o nosso Eclis Supra, né? E apostar na justiça. Vamos lá em eventos. Bora que bora que bora, rapaziada. Vamos ver se o carro do Uaru vai estar andando mais que meu Eclipse, tá? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu posso fazer também, galera, uma outra coisa, tá? Eu já vi que alguns comentaram, né? Umas pessoas deram a ideia e eu estava até que esquecendo disso, mano. Mas eu quero saber aí de vocês também, que é bem importante, né? Deu não usar o Boost. Tá vendo aqui, ó? Tô com o Boost no máximo, mas eu não uso. O LG. Ao invés de você usar os Boost, usa só o Nitro. Entendeu? Eu achei isso uma ideia bem válida, tá? Pra ser sincero, galera. Eu acho que deixa o jogo um pouco mais difícil, né? E querendo ou não, aquela outra coisa que a gente ganhou de dia, eu só ganhei por causa do Boost. Eu usei o Boost no máximo lá e consegui passar a rapaziada, tá? Mas eu acho que seria uma ideia bem válida fazer desse jeito. Fazer a corrida inteira ou, enfim, fazer o resto da série, né? Sem usar Boost, rapaziada. Sem usar Boost. Mas seria muito bacana, tá? Muito, mas muito bacana mesmo. Sem usar Boost, só usar o Nitro aqui, ó. No meu caso aqui, ó. Só o Nitro. Mas seria muito bom. Nessa corrida aqui, por exemplo, eu não vou usar. E nem na outra, né? Caraca, amor. Na polícia, cara. Aí você tá me trolando polícia. Eu tava em primeiro. Isso. Isso. Atrapalha a justiça. Isso mesmo. Eu não vou usar a Boost nessa corrida e nem na próxima, né? Que é de 120 mil. Eu não vou usar. Vou deixar aí só pra usar o Nitro mesmo, normalzinho, mano. Segura, segura. Aê, maravilha. Tá, veio o Boost? Não. Então vamos usar o Nitro. Agora essa polícia tá trolando, hein, mano? Essa polícia tá trolando, mano. Bora, bora. Bora, bora. Aê, show de bola. Maravilha, rapaziada. Primeirão, tranquilão. Ué, não. Tem mais uma volta. Nossa, vacilei, velho. Eu já ia largar o controle, de verdade. De verdade, rapaziada. Eu ia largar o controle. Mas o que essa polícia tá fazendo, velho? Tá maluca. Ela queria me jogar pra fora ali. Eu tenho certeza, né? Porque ali tem uma parte que eu consigo quebrar a paredezinha ali e cair na outra pista. Como se fosse uma... Como se fosse uma pontezinha que tem ali. Se eu bato no murinho e eu caio lá embaixo na outra pista. Eu acho que ela quis fazer isso. A pilantra, velho. Policiazinha pilantra, mano. Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem ela. Bora, bora. Bora. Vai me pegar, não, polícia. Aê, agora sim, rapaziada. Primeirão, tranquilão. De boa. Show, já mandou ali, ó. Fica quietinho. 120 mil, cara. Isso, mano, é absurdo, né? Essa grana, né, mano? É mod, tá? Lembrando mais uma vez que é mod de grana. Tá? Um level e meio de hit. Vamos ver se vai ficar treta. Tem que dar fuga agora, né, mano? Vamos ver se só puxar um cavalinho de pau e essa polícia já sai da nossa cola. Olê, 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 olê. Olê, olê, olê. A outra que apareceu ali, eu consigo dar um olê também? Não? É, não tanto assim, né? Mas foi mais ou menos. Mais ou menos. E lá veio comigo? Veio. Caraca, eu achei que ela não ia vir, mano. Eu achei que ela não ia vir. Só é polícia. Toma aí, sua palhaça. Onde que eu posso ir aqui pra fugir dessa polícia, mano? Aonde é que eu posso ir? Tem 238 mil em risco, hein? Se a polícia me pegar, F grana. Se ela me pega, F200 mil. Vai aparecer agora um reforço, né? Mas eu acho que eu já consegui fugir. É, já consegui fugir. Maravilha, então. Já consegui fugir. Só deixa eu continuar acelerando pra ela não me achar. Aí, maravilha. Show de bola. Vamos ver aqui. Ó, começaram a falar ali de novo e apertei Start. Toda hora eu aperto Start no horário errado, né? Vamos marcar aqui. Tipo, Leet Lake, no KRSFM. A número-one station em o lake. That was KM, with their new single Tots Eplastic. Now I'm joined by Meryl Holcomb, Holden Parker III. Welcome to the show. Thank you, sir. Where are you? Then? No, no, thank you. Not with my cross. Right. So, let's start with the news that Mayor Stevenson's been handing out city contracts to the nearest Eu ainda não entendi essa parte, o que é que comenta com a gente ali? Se é um locutor, sei lá o que que é, se é a rádio, eu ainda não entendi Se alguém me souber melhor, né? Comenta aí embaixo pra mim, tá? Mas ainda não entendi o que que é isso E toda hora aparece, ou é um cara ou uma mulher falando, né? Mas beleza, vamos lá, bora rapaziada, pegar nossa eclipse e dá-lhe E antes que vocês me falem aí, né? Pô LG, você só aposta na justiça Eu tô apostando, galera, no personagem que vai me dar mais grana Ou seja, o mais difícil E é literalmente isso, porque o carro da justiça tá com o level 159 Aí do OBS 153, o Waru 147 Vamos postar no Waru, então? Vamos lá postar no Waru? Vamos postar diferente, então? Vai, vamos lá, bora Bora que bora, rapaziada, ó, já passei o Waru Beleza, Waru tá ali na frente É, o Waru já me passou agora também, né? Mas ok Vamos lá E uma outra perguntinha também que me fizeram, né? Que eu acho que eu não consegui responder a tempo Pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo É que o mod removia os efeitos de todos os jogadores E sim, tá, galera? O mod da Projectionite, ele remove todos os efeitos dos outros players, tá? Todos Então você não vai ver nenhum efeito Só vai ver efeito, tá? Se a gente pegar aqueles carros que estão, tipo, parados Só que aqueles carros que estão parados, a gente vai lá e pega eles Aí aparece efeito neles Que foi o caso do último episódio, que a gente pegou aquele 400Z, né? Aquele Z é proto, né? Aí apareceu Eu falei também que não ia usar o bush Eu acabei que usando no comecinho ali, mas já lembrei, tá? Então peço desculpas, não vou usar mais Tá bom? Lembrei bem na hora que eu apertei, eu lembrei Falei, poxa, não era pra usar, mas já foi Vamos seguir aqui sem usar Vamos seguir sem usar o boost Aê, certo O policialzinho ali já meio que se perdeu Aê, maravilha Primeirinho tá aqui Conseguimos uma graninha extra ali Não sei do que que foi Foi uma missão, eu acho, né? Mas beleza Primeirão O lobby tá aqui bem colado em mim Aliás, já me passou O policial tá querendo Tá querendo me rodar Não vai conseguir Eu acho, né? Espero Sai fora a polícia Sai fora a polícia Aê, certo Finalzinho tá bem aqui já Aê, garoto Mas bom, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se você gostou Não esqueça o like Que é bem importante Se inscreva Ativa o sino Te vejo amanhã Um grande abraço E valeu E valeu Tchau 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 Tchau